Com a promulgação na Constituição Esse novo líder ganhou a eleição A economia cresceu muito acelerada Caraca! A economia cresceu muito acelerada Aumentar vendas pra elite é desejado Eles não param Cinco milhões já ocupavam E ocupavam Grande país se transformava Melhores condições de vida procuravam E terras pra trampar eles se interessavam Chegaram os imigrantes e colaram por aqui Aumentou população e começou a expandir Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Norte, burguesia, industrialização E no sul domina a exploração Diante disso era a favor da abolição E Abraham Lincoln apoiou essa decisão Então para, a secessão foi iniciada E o sul não para, até o norte rebaixá-la E a abolição da escravidão foi proclamada E os ex-escarvos lá no norte apoiaram A paz não encerrou ressentimentos por ali E até quem era negro no sul teve que fugir Vai aumentando 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 But I won't stay down Cause I'm unbreakable Do you want to go? Does it wanna go? Do you want to go? Hi, we're in the top of the stage We're in the top of the stage We're in the top of the stage Good! I'm so exited! Nossa, eu vou ficar certinho, pera, vai, vai, ai pera ai, eu vim ter no meu aviso Morando se tivis gone ningu nunca, foi porque mud de fome connects É cuidar delegre o seu avismo ... Éh... 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 irritante